Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Marcelo Belletti e eu vou mostrar para vocês um mini jogo onde iremos trabalhar passe, mobilidade, resistência, tomada de decisão, marcação, entre outros atributos. Equipe A contra a equipe B, aqui eu fiz 5 contra 5. Nós temos um campo dividido em dois lados, lado esquerdo e o lado direito. O objetivo da atividade é marcar pontos e como se pontua toda vez que uma mesma equipe realiza 5 passes em um lado do campo e outros 5 passes em outro lado do campo. Vamos à atividade. Equipe Azul realiza 1, 2, 3, 4 e o quinto passe bem-sucedido. Agora então a equipe já está autorizada a passar a bola para o outro lado para tentar realizar os outros 5 passes sem perder a posse desta e assim realizar o ponto, ok? Tentar buscar realizar o ponto. Caso realize 6, 7, 8 ou os 10 passes, que são 5 num lado e 5 no outro, né? Se realizar os 10 passes neste lado não adianta nada, não irá pontuar. São 5 passes em um lado obrigatoriamente e 5 passes no outro lado. Vamos continuar então. Passe da transição que não soma na contagem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passe completos. Então ponto para a equipe Azul. 1x0. Vamos ao detalhamento de algumas situações que podem ocorrer nesse jogo. A equipe Azul estava com a posse de bola e acabou que perdeu a posse desta. A equipe de vermelho agora está com a posse de bola. Esse jogador que está com a posse de bola, ele pode escolher se ele quer continuar a jogar nesse lado do campo ou se quer ir para a outra metade. A situação é a seguinte. Neste lado está muito povoado e ele está com poucas opções de passe, né? No outro lado, se ele passar a bola no ponto futuro para o jogador número 10, não tem marcação nenhuma. Então, não existe uma obrigatoriedade de sempre fazer os passes ou neste lado ou naquele lado. Não. A equipe, inclusive, pode ficar trocando de lado caso interprete que seja a melhor solução, né? Jogada continua. Passe de transição não conta. Primeiro toque e o jogador número 2 passa a bola para o outro lado do campo, zerando a contagem. A equipe vermelha continua com a posse de bola, mas se a contagem estivesse no terceiro, quarto passe, se não tivesse feito o 5, zeraria, né? Então, este é o problema. Tem que interpretar se vale a pena ou não zerar ou perder o número de passes realizados em troca de trocar de campo para não perder a posse de bola. No caso, tentar manter a posse de bola para, então, tentar realizar os pontos. E aqui nós temos, então, o lance completo do ponto azul e amarelo, sem interrupções. Obrigado você por ter assistido e fique à vontade para comentar, compartilhar o conteúdo. Inscreva-se no canal caso ele não seja inscrito. Fique com Deus!